Eu me chamo Daniel dos Santos Bastos. Há alguns meses atrás, diagnosticou que eu estava com Covid. E através do Covid, veio várias infecções no meu corpo, como a lecocitose, que se dá o nome de infecção no sangue. E através da infecção no sangue, eu peguei uma doença hemolítica, que é a anemia falcifórmica. E eu cheguei praticamente no hospital sem sangue, desmaio constante, falta de oxigênio no cérebro, e fiquei internado por uma semana. E logo quando entrei no hospital, lembro bem que o médico passou três bolsas de sangue para me tomar. E essas bolsas de sangue também, essa fusão de sangue, não resultou em nada. Eu tomava sangue e o sangue sumia do corpo. Eu lembro bem que eu só andava através de auxílio. No técnico, no irmão, familiar. E nessa parte que eu fiquei, nessa base aí, muito debilitado, teve um momento da noite que, mesmo desorientado, inconsciente, no leito lá, tomando medicações constantemente de horário, eu pensava só na morte. Aí passou semanas, eu no hospital. Aí fui fazer outro exame, né, totalmente fora do hospital. E nesses exames que eu fiz particularmente fora do hospital, atestou de novo, né, que ainda estava com fecção. Aí tá, com dez dias, o médico me dá alta, volto para casa. Eu lembro muito bem, numa tarde, no dia 11, meses atrás. Eu falo para minha esposa, cuida das coisas aqui em casa, cuida do nosso negócio, cuida da família aqui, eu não venho voltar mais. Aí sim, né, eu volto para cá, eu volto para o hospital de volta, de novo para a emergência, né, onde eu estava. Aí eu lembro muito bem, quando eu voltei para o hospital, né, após esses 12 dias que o médico me deu alta, aí eu voltei para o hospital de volta. Mesma situação, medicação constantemente, dia e noite, de horário. E cheguei a tomar até remédio controlado para dormir, né, sedativo mesmo, né, como tramadol, né, morfina. Dia e noite tomando esse remédio para poder dormir, que era muita dor, na cabeça, no corpo, no coração. Todas as partes do órgão me doía tudo. Sete dias, oito dias depois, eu teve uma visita, né, nesse mês que eu já fiquei totalmente no hospital internado. Eu teve uma visita do pastor. Aí nessa visita que eu teve com ele, ele levou, né, a água do tratamento. Só que eu não conhecia quem estava comigo ali nesse momento, né, falando comigo, eu estava inconsciente, desorientado. Aí eu tomei dessa água, né, foi mais 16 horas da tarde, mais ou menos eu estava sedado. Eu já comecei a ver resultado, assim, antes de meia-noite. Não estava doendo mais a cabeça, não estava doendo mais o peito, não estava doendo mais o corpo. Não estava conseguindo andar. Eu lembro bem que, no outro dia, o exame não tinha chegado ainda. No outro dia, o médico me caminha para Macapá. Após meia-noite, né, que eu me levantei já com a... Com a certeza ali, né, que eu estava já curado. E consegui o banheiro, consegui deambular até a porta da enfermaria. Eu olhei para mim mesmo, meu Deus, o Senhor me curou. Aí no outro dia, o médico me caminha para Macapá. O meu irmão veio comigo e... E eu falei para ele, irmão, assim, eu não vou ficar nesse hospital internado, assim, me internarem aqui. Porque ele me caminhou do de lá, do hospital que eu estava para outro hospital, né, porque lá eles não estavam descobrindo o que é que eu tinha no sangue. Aí eu falei para ele, eu não vou ficar aqui, meu irmão. Eu não vou ficar aqui nesse hospital. Se eu vou esperar a médica passar comigo aqui para me dar a minha admissão, né, a hematologista que trabalha com especialização de sangue, eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí quando deu 19h30 da noite, eu me revoltei. Eu não estou mais doente porque foi curado ontem já. Eu vou esperar se o resultado de sangue sair amanhã. Aí eu peguei, né, eu me invadi do hospital. Eu fui lá, assinei o termo, me invadi do hospital. Aí eu soube ligações no meu telefone lá. Falei, Daniel, você se invadiu do hospital. Eu estou sabendo que você saiu do hospital, você, né, fugiu do hospital. Fui para casa. E os três dias depois, né, foi refazer os exames de novo. Aí deu e nada a mais. Sem infecção, sangue normal, proteção, né, hemoglobina, né, do sangue, tudo normal. E foi através das águas, dos grandes milagres, que foi curado. E foi através das águas, dos grandes milagres, que foi curado. Legenda por Sônia Ruberti